Rio Amazonas, teu cenário é uma beleza A natureza chega até se admirar O teu caboclo, tão altivo e altaneiro Os rios são as principais estradas para quem sai ou chega a Manaus O interior do Amazonas, interior do Pará, Porto Velho, destinos mais comuns Os postos formais de vendas de passagens a cada dia tem menos compradores Quem viaja normalmente faz negócio com os agentes de venda Como Elaine Sá, que tem um posto na calçada da Manaus Moderna Quantos barcos vocês fazem essa intermediação? A faixa de 31 barcos depende da temporada também Quantos destinos? Temos abaixo de 35 destinos Como é que está o movimento agora? Essa época é baixa temporada, então o nível é estável Mas comprar passagem aqui na Manaus Moderna nem sempre é fácil O local tem um trânsito mais do que complicado E com poucos locais para estacionar E foi por essa dificuldade em comprar passagens Que o analista de sistemas Marcelino Macedo decidiu investir Numa plataforma virtual que facilite a vida de quem quer viajar E por ela não é preciso nem sair de casa para decidir em qual barco, o destino e quando viajar Pelo computador, tablet ou celular, basta acessar o site e efetuar a compra Comodidade e segurança A navegar justamente entra nesse mercado para facilitar a vida de compra de passagens na Amazônia Nesse sentido, você está em casa, quer comprar uma passagem de barco Ou até mesmo realizar um passeio no Encontro das Águas, por exemplo Tudo isso nós vamos fomentar através da internet Na Amazônia existem 50 mil embarcações cadastradas e aptas a navegar Dessas, 6.500 para o transporte de pessoas São 13 milhões e meio de passageiros Que gastam, em média, por ano, 150 reais em viagens Um mercado grande que tem chamado a atenção de muitos investidores A gente está facilitando essa ferramenta para que vocês possam estar adquirindo os pacotes Viagens, passagens, tudo de uma maneira facilitada e parcelada na internet também Rio Amazonas Teu cenário é uma beleza A natureza Chega até se admirar O teu caboclo Tão altivo e altaneiro Tão altivo e altivo e altivo 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 Obrigado.